Olá amigos do xadrez, hoje vamos atender o pedido do Juan Souza, um vídeo sobre o Nigel Short, um jogador bem polêmico, com declarações assim bem bombásticas em vários níveis, uma das mais conhecidas, o... falar que mulher não joga xadrez bem, porque não tem espírito de luta, e ele é o atual candidato a presidente da FID, mas como jogador, um jogador que muito jovem, virou grande mestre com 19 anos, na época, década de 80, era bem difícil para ir, acho que ele conseguiu o título relativamente cedo para a época, hoje isso já não é considerado grande coisa, mas, ele tem um jogo bem agudo, não busca fugir das complicações, ou melhor, não foge das complicações, e eu caracterizaria o estilo dele tipo um gambler mesmo, ele entra nas confusões, mesmo quando não é tão favorável. O... a famosa partida dele, Short e Timan, que ele leva o rei lá do outro lado, eu vou deixar na descrição do vídeo, que eu já fiz um vídeo sobre ela no lance espetacular, é a partida mais famosa do Short. Mas para mostrar algo mais, aqui uma partida do Ackerson contra ele, no Mundial Sub-20 de 1980, depois de C4, B6, que é uma abertura híbrida, que vai virar aqui uma defesa Owen, ou aqui no Brasil a gente conhece ela como defesa inglesa, depois de D4, E6, E4, Bispo B7. Quem é que é tal Bispo? Direto, não? Tipo um índio da dama, sem um cavalo em F6, por enquanto. Bispo D3, mas aqui o Short mandou um lance extremamente arriscado, que é F5. Tem muitos lances aí tranquilos, que o branco vai ficar bem, por exemplo, cavalo C3. Mas a refutação tática direta é E, toma F5. Aqui abre a diagonal, mas depois de Bispo toma G2. Dama H5, cheque. G6. F toma G6. Bispo G7. G toma H7, cheque. Surge uma posição bem aguda. E o detalhe é que depois de Rei F8, se o Peão toma o cavalo, o Rei toma, a Dama fica atacada, a torre está caindo lá em H1. Então, seguiu Bispo G5, que é o melhor de novo, Cavalo F6, Dama H4, Cavalo C6, Cavalo E2, e o Short toma a torre. E agora é o tudo ou nada. Ou ele vence, ou ele vai perder. Mas a opção das brancas aí é jogar para o ataque. Cavalo D2, e o Short contra-atacou no centro com o E5, corajosamente. E as brancas agora deveriam simplesmente jogar Rock Grande. Com a ideia básica de incluir a torre no ataque. Ele jogou o Cavalo G3. E depois de E4. Bispo toma E4. Bispo toma Bispo de E4. Cavalo de G toma E4. Torre toma H7. Dama F4. A situação do Short aqui ainda é ruim, mas já dá para ver as primeiras chances de contra-ataque. Depois de Cavalo toma D4. Uma decisão bem difícil para o Axon aqui. Tomar de Cavalo ou tomar de Bispo em F6. Aí puro cálculo mesmo. O correto era Cavalo toma F6. para depois de Dama é 7, cheque. Cavalo de D é 4. Bispo toma F6. Bispo toma F6. O Bispo está atacando a Dama. Aí jogaria, por exemplo, Dama é 7. Só que ele tomou de Bispo. E depois de Bispo toma F6. Cavalo toma F6. Dama é 7, cheque. Cavalo de D é 4. A Dama não está atacada. Como seria por um Bispo. E o Short achou a brilhante defesa em torre H4. A situação é que se Dama tomar a torre, tem um duplo em F3. O Axon teve que voltar o Cavalo. Cavalo de G4. Cheque. Mas agora depois de Dama F7. Dama G3. Torre H8. O Short está ganhando. Rei F1. Dama toma C4. Rei G2. Cavalo F5. Dama A3, cheque. D6. E está caindo os cavalos todos. Não tinha o que ele fazer aqui. Não pode tomar a torre a hora nenhuma porque ele vai levar no duplo. E aqui a sequência forçada leva uma vitória do Short. A fase áurea do Short foi no final da década de 80, princípio de 90. E aqui ele enfrenta o forte russo Valer de Salove. Depois de E4, E5, Cavalo F3, Cavalo F6. Entramos na defesa Petrofi, ou defesa russa. Conhecida por ser muito sólida. Cavalo Tomé 5, D6, Cavalo F3. Cavalo Tomé 4 é a linha principal. D4, D4, D5, Bispo D3, Bispo D6 ou Bispo E7. Roque, Roque, C4. Tudo isso aí, teoria, mesmo na época. C6, Cavalo C3. Tem outras opções ali, além de Cavalo C3. Tipo, Torre A1, Cavalo Tomé Cavalo. B Tomé C3. E aqui a opção das pretas é tomar em C4. Mas o Salove jogou Bispo G4. C Tomé D5, C Tomé D5, Torre B1. Hoje a teoria já é muito conhecida. E é melhor defender o peão de B7. De outra forma, por exemplo, com a dama. Mas ele jogou B6. E depois de Torre B5, começam a gerar alguns problemas táticos. Por exemplo, se jogar Cavalo C6 agora, pode jogar Torre Tomé D5. Entrando debaixo do descoberto aqui. Porque se Bispo Toma H2, cheque. Vem um fantástico Cavalo Toma H2. Toma uma peça. E vai tomar uma segunda peça aqui. Pela torre. Duas peças pela torre. E se Bispo Toma Dama. Aí Torre Toma Dama. Torre Toma Dama. E Torre Toma Dama. E do mesmo jeito, duas peças pela torre. O Branco está muito melhor. Mas o Salove jogou Bispo C7. O Short C4. De novo. Se D Toma C4, agora leva um Bispo E4. Dama D6. Torre E1. Boa lança também. Muitas ameaças do Salove. Mas depois de Bispo Toma F3. Dama Toma F3. Dama Toma H2, cheque. As pretas não tem peça suficiente para continuar o ataque. Porque o Rei está escapando. Por E2. Rei F1. Cavalo C6. Torre Toma D5. Centro do Short está muito forte. O Salove tentou Torre de A8. Ameaçou o Mate aqui. Aqui o Short já tinha. Podia jogar Torre Toma Torre. Porque se Torre Toma Torre. Leva um Torre H5. E não tem Mate. E se Dama Toma H1, cheque. Desculpa. Dama H1, cheque primeiro. Rei E2. Torre E8. Bispo E3. E ele está muito melhor. Por exemplo, se Dama A1. Para tentar algum contra-ataque. Dama F5. Cavalo Toma D4. Torre Toma D4. Dama Toma D4. Dama Toma. H7, cheque. Rei F8. Dama H8, cheque. Não está podendo tomar. A Dama esse tempo todo. Por causa da cravada. Mas depois de Rei E7. Dama Toma Torre. Vai cair a Dama. Que vai ficar com a peça menos. Mas o Short jogou. Bispo E3. E depois de G6. A3. Cortando a entrada do cavalo aqui. Dama H1, cheque. Rei E2. Dama H4. Dama H4. A Dama está atacada. E o Short jogou. Sensacional aqui. G4. Com a ideia de prender a Dama ali no canto. E o Salove contra isso. Mandou um F5. O problema é que debilita muito o Rei. Depois de Torre D7. F4. Posição agudíssima. O Short joga simplesmente. Torre H1. E o problema de tomar o Bispo. É que está tendo um Dama D5, cheque. E a Dama das Pretas fica caindo aqui. Então ele teve que tirar a Dama primeiro. Gastou um precioso tempo aqui com a Dama F6. Aí veio a Dama D5, cheque. O Bispo ainda não pode ser capturado. Torre E6. G5. E o Salove está totalmente perdido. A Dama está atacada. O Bispo está atacado. O peão de H7 está caindo. Ele ainda jogou um Cavalo D4, cheque aqui. Para tentar alguma coisa. Tomou o peãozinho. Mas depois de Rei D1. Ele teve que abandonar. Que agora além do Bispo. Está caindo também o Cavalo. A Dama. Muito obrigado por assistirem. E até o próximo vídeo.